Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Lisboa. Vamos acompanhar a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente português Aníbal Cavaco Silva. ...da República do Brasil, Dilma Rousseff. E eu espero que se sinta bem a Portugal, porque é com uma alegria muito particular que o povo português acorde. O laço de amizade, as relações históricas entre os nossos dois países, as relações culturais, atravessam uma fase muito dinâmica. As relações de Portugal e do Brasil são relações estratégicas. O Brasil é a economia mais forte de toda a América Latina. O Brasil é um candidato natural ao Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente e sempre tem tido e continua a ter o apoio de Portugal. O Brasil vai ter, dentro de pouco tempo, a Copa do Mundo e, dois anos depois, os Jus Olímpicos. E Portugal sente uma satisfação particular quando vê que o peso político e económico internacional do Brasil é reconhecido na senda mundial. Portugal considera o Brasil como um parceiro estratégico para as nossas empresas. Muitas empresas portuguesas investem no Brasil e nós desejamos que mais empresas brasileiras olhem para Portugal, para as potencialidades de investimento em Portugal, para as possibilidades de desenvolver relações comerciais mais intensas. Estou convencido que esta visita da Presidente da República do Brasil contribuirá para alertar os empresários brasileiros para as potencialidades de Portugal e os empresários portugueses ganharão mais confiança para desenvolverem as suas atividades comerciais e de investimento no Brasil. Portugal e o Brasil são dois membros fundadores da comunidade de países de língua portuguesa. E tivemos a ocasião de falar sobre a nossa comunidade, sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa que tem razões para reivindicar um papel destacado na cena internacional como língua das organizações das Nações Unidas. Cada vez mais, a língua portuguesa tem um valor económico que nós devemos ter em atenção. O Brasil sabe muito bem que tem na União Europeia Portugal como um amigo. E por isso tivemos a ocasião de falar sobre as relações entre a União Europeia e o Brasil. Portugal apoia fortemente a realização de um acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul. As relações culturais são intensas entre os nossos dois países. E hoje ainda vamos ter a ocasião de fazer a entrega do Prémio Camões. O prémio no âmbito da literatura mais importante da lusofonia. E por isso nós entendemos que a cooperação se pode estender e deve estender todos os domínios. Alguns domínios menos explorados foram hoje também aqui abordados. Como seja a cooperação no domínio da ciência, investigação, tecnologia e também a cooperação no domínio das indústrias criativas. Presidente Dilma, mais uma vez, eu quero expressar a grande satisfação por ter vindo a Portugal neste dia tão particular para o meu país. O dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Acompanhado dos seus ministros. O que é demonstração da vontade, do interesse para passar para um patamar ainda mais elevado das relações de amizade, das relações económicas, das relações culturais, nas relações entre todos os domínios dos nossos dois países. Por isso, muito bem-vinda a Portugal. Senhor presidente Cavaco Silva, senhores ministros do Brasil e de Portugal, senhoras e senhores, é um prazer para mim estar aqui em Lisboa, nessa minha segunda visita a Portugal com o presidente da República. Eu quero agradecer ao presidente Cavaco Silva e ao primeiro-ministro Passos Coelho por me receberem, na data de hoje, dia de Portugal, dia de Camões e dia das comunidades portuguesas. É um prazer para mim estar aqui nesse dia. E também esse momento em que se encerra o ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. E esse ano que foi encerrado com uma demonstração de quão fortes são os nossos vínculos nessa área cultural. A série de eventos que ocorreram ao longo desse período demonstram a força e a capacidade, a criatividade que temos, tanto no que se refere à nossa produção cultural como à nossa cooperação em todas as outras áreas. Essa iniciativa só fez reforçar o nosso propósito comum de ampliar e fortalecer cada vez mais as nossas relações. Esse propósito comum, ele se expressa também em todos os outros campos. No campo comercial, na ênfase que damos ao estreitamento das relações entre o Mercosul e a União Europeia, entre Brasil e a União Europeia, e entre Brasil e Portugal. Eu destaco que o Brasil teve sempre um olhar de preocupação quando tratamos das questões relativas à crise econômica que afeta a Europa. Nós temos uma preocupação muito grande com a situação social e com o desemprego. E eu expressei para o presidente o meu desejo de que estejam próximas e estejam mais próximos os momentos que vão levar a uma retomada do crescimento e, portanto, uma melhoria da situação para as populações europeias. Destaquei também que nós temos todo o interesse de ampliar a nossa relação comercial e os investimentos recíprocos que temos entre os nossos países. Nós estamos mudando o patamar desse relacionamento. Acredito que, para além dos tradicionais campos nos quais sempre cooperamos, importação de produtos primários ou manufaturados simples, eu saúdo como sendo um momento muito especial tanto a presença da Embraer aqui em Portugal com esse investimento dessas duas unidades em Évora, quanto os investimentos da Galp no Brasil na área de petróleo, basicamente nos principais campos de petróleo do pré-sal. E isso celebra um outro patamar de relacionamento entre nós no campo dos investimentos diretos externos. Além disso, eu queria destacar uma cooperação muito importante na área da ciência, da tecnologia e da inovação. Me refiro a duas iniciativas, a esse memorando de entendimento que nós assinamos hoje, que estabelece uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e o Parque Nacional de Biotecnologia de Cataíntia, o Biocante, que é um exemplo concreto desse eixo prioritário nas nossas relações. E, por outro lado, a cooperação no âmbito do Laboratório Ibérico Internacional em Nanotecnologia, entre o Ministério de Educação e Cultura e o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil e o Ministério de Educação e Ciência de Portugal e a Secretaria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Espanha. Para mim, esses dois, esses dois, essas duas eventos concretos são símbolos de um patamar de relacionamento que também se expressa numa cooperação na área de educação muito importante. E essa cooperação na área de educação tem levado numerosos estudantes brasileiros a virem para Portugal e nós gostaríamos também de levar professores, doutores a fazer estágio no Brasil. Nós que afirmamos o propósito de incentivarmos e darmos muito valor à nossa língua. Essa língua de Camões que nós celebramos no dia de hoje e faz com que nós tenhamos um interesse muito forte nesse congraçamento, verdadeiro congraçamento entre os países de língua portuguesa. E até, eu acho, um reforço para a CPLP, que são os países da comunidade de língua portuguesa. Eu também gostaria de enfatizar essa cooperação na área das chamadas indústrias criativas, em especial no fato da produção cultural, tanto na área de audiovisual como na área de moda, enfim, em várias áreas, entre o Brasil e Portugal. Acho que temos de dar uma grande ênfase nesse aspecto. E eu aproveito também para agradecer e tornar público o quanto o Brasil ficou e está reconhecido a Portugal pelo seu empenho na eleição do nosso candidato ao cargo de diretor da OMC. Finalmente, eu quero agradecer a receptividade e a hospitalidade carinhosa fraternosa, fraterna, acolhedora que eu recebo do governo do presidente Cavaco Silva e do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Agradeço também ao povo de Portugal a simpatia com que recebemos nós brasileiros aqui, que eu tenho certeza que não só eu desfruto dessa simpatia, mas acredito que os jornalistas e todos aqui presentes que têm origem no Brasil se reconhecem aqui nessa cidade e se sentem assim tão em casa. Em cada esquina a gente vê um parente, o senhor sabe, é uma característica de andar aqui por Portugal. A gente se enxerga nessa comunidade, nessa cultura e nesse país. E acho que um dos veios que constitui a nacionalidade brasileira tem essa contribuição de Portugal junto com a da África e com os indígenas do nosso país. Então, eu quero dizer ao senhor que eu fico muito feliz de estar aqui. Acredito que tanto do ponto de vista das nossas relações comerciais, dos investimentos recíprocos, das relações culturais, dessa valorização, desse verdadeiro patrimônio e riqueza que temos, que é a língua portuguesa, nós sempre estaremos juntos. Aplausos 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 Obrigada. Nesse período, houve troca cultural entre os dois países e foram firmadas parcerias nas áreas de ciência e tecnologia. Além do encerramento do ano comemorativo, a presidenta Dilma Rousseff vai participar, ao lado do presidente Aníbal Cavaco Silva, da entrega do prêmio Camões, considerado um dos mais importantes da língua portuguesa. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto